Bora aprender um risoto de bacalhau com aspargos delicioso e super simples e rápido de fazer. Bora comigo! Oi, oi, hora boa do dia, hora de aprender uma receita maravilhosa agora pras festas de final de ano, não é verdade? E ó, pra ficar lindão assim como você tá vendo, é essencial verificarem na hora da compra se estão levando pra casa o autêntico bacalhau da Noruega, o gados morrua. Afinal, só ele vai soltar essas pétalas maravilhosas e vai render até 30% a mais após o dessalgue correto, pois vão hidratar e ganhar o volume que perderam durante o processo de salga e secagem. Então, bora lá pros ingredientes, porque eu tenho certeza que tá todo mundo morrendo de vontade, né? São eles, 400 gramas de lascas de gados morrua da Noruega após dessalgar uma xícara e meia de arroz arbóreo ou carnaroli, aproximadamente um litro e duzentos de caldo de legumes ou caldo do cozimento do bacalhau, três colheres de sopa de azeite de oliva, meia cebola picada, meio maço de aspargos, meia xícara de vinho branco seco, 60 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de manteiga e sal e pimenta do reino a gosto. A etapa de dessalgue correto, explicando todos os detalhes, eu já ensinei em outro vídeo e se você tiver alguma dúvida, tá? É só você conferir o link aqui embaixo no box de informações, tá bom? E, gente, só pra vocês saberem, eu só cozinhei, tá? Esse bacalhau por três minutinhos na água limorna, não é água fervente, tá? Só três minutinhos e depois eu já vim soltando, né, as lascas, tirando ali a pele e também as espinhas. Só isso, bem rapidinho. Só que, ó, seguinte, na hora que eu cozinhei, eu coloquei ali na água, né, dois dentinhos de alho, uma folhinha de louro, né, pra dar aquele sabor. E você pode utilizar essa água do cozimento pra fazer o risoto. Mas como aqui em casa eu também tinha, né, caldo de legumes congelado, eu coloquei ali na panela, ela deu uma esquentadinha e aí eu misturei um pouco de caldo de legumes com o caldo do cozimento do bacalhau. Se você quiser, pode só usar o caldo de legumes, se quiser, pode usar só a água ali, né, do cozimento do bacalhau ou misturar os dois assim como eu fiz. Beleza? Então, bora preparar que é muito simples, gente. Primeira coisa, gente, a gente precisa cortar a pontinha que é fibrosa do aspargo, mais ou menos ali uns dois centímetros na pontinha. Uma dica, se você envergar a pontinha deles, né, tentar dar uma dobradinha, ele quebra bem certinho aonde que tem a fibra mais grossa. Então, você pode ou quebrar como eu fiz aqui ou simplesmente só cortar as pontinhas, tá bom? Então, depois, né, você, essa parte você guarda depois pra fazer um caldo de legumes, alguma coisa do tipo, e agora o restante você vai começar a cortar em rodelinhas e eu gosto de deixar mais ou menos ali uns 8, 10 centímetros, né, da parte de cima do aspargo pra depois a gente deixar na decoração. Se você não gostar, você pode cortar ele inteiro e usar todinho pra fazer o risoto. Beleza? Agora, já vamos pegar a frigideira, você vai acrescentar metade do azeite de oliva e vai acrescentar junto as lascas de bacalhau. Aproveita também e dá uma temperadinha ali com pimenta do reino e você deixa refogar rapidamente, gente, mais ou menos um, dois minutinhos. Depois, você já pode desligar o fogo, retira as lascas, deixe elas reservadas e não lave a frigideira porque ela tá cheia de sabor. Agora, você vai ligar novamente o fogo, acrescentar o restante do azeite de oliva e já pode refogar a cebola. Quando ela ficar bem transparente, já pode acrescentar junto as rodelas de aspargo e refogar mais um minutinho. Agora, acrescente o arroz e ele sim, você precisa deixar ele fritando ali, né, naquele azeite, mais ou menos uns dois minutinhos. Em seguida, coloque todo o vinho branco seco, né, dá uma boa misturadinha e ele vai fazer que o arroz libere mais amido, além de trazer também uma certa acidez pro prato. Quando estiver quase seco, né, que ele já evaporou, agora sim a gente vai começar a acrescentar o caldo de legumes ou a água do cozimento do bacalhau, tá? Acrescenta aí mais ou menos uma concha, uma concha e meia por vez e pode ir dando uma misturadinha. Ah, e agora também você já pode temperar, né, com sal e pimenta do reino, tudo a gosto. Deu uma secadinha na água, você vai começar a acrescentar mais um pouco. Quando tiver, né, menos que metade do caldo ali que você tava colocando, tá na hora de você acrescentar as lascas de bacalhau e também aquelas pontinhas de aspargo, tá, gente? Elas vão dar um sabor maravilhoso. E agora a gente tem que continuar mexendo, mas tem que mexer com mais delicadeza, tanto pras lascas não desmancharem, quanto também por conta dos aspargos. Continua adicionando o caldo e misturando. Quando você sentir, né, que o arroz já tá al dente, né, se você notar assim, ai, mais um minutinho no fogo já tá bom, você acrescenta a última concha, dá uma misturadinha e já desliga o fogo. E agora você acrescenta a manteiga e o parmesão ralado. E aí, gente, é só dar aquela misturadinha rapidinha e servir esse prato maravilhoso. Olha que risoto incrível! Eu tenho certeza que você ficou com água na boca, então deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Gente, olha no close a textura desse risoto. E essa é a hora que eu mais gosto do vídeo, gente. Ó, não esqueçam de fazer com o autêntico bacalhau da Noruega, hein? Beijo, beijo e espero vocês na próxima receitinha. Até mais! Tchau, tchau!